Música Olá amigo e amiga seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais uma casa feita com treliças muito top Repara bem a estética desta casa e da simplicidade da casa O cliente fez aí, o dono aí fez uma coisa muito perfeita que é a estética Mudou totalmente a estética da casa Então eu vou apresentar essa casa aqui para vocês que foi realizada toda de treliças também E vocês vão nos acompanhar o passo a passo Mas se não for inscrito do nosso canal, inscreva-se aí e continue nos acompanhando Porque nós estamos trazendo vários vídeos aqui todos os dias para vocês De casas simples, pequenas e baratas que podem ser executadas com sucesso Beleza? E se é inscrito já, deixe seu like aí porque o mesmo nos ajuda bastante E nos motiva a continuar trazendo vídeos tops aqui para vocês, beleza? Então bora lá apresentar a casa Bom pessoal, aqui na frente, como vocês podem observar Nós vamos ter um recuamento de 1,5m E nós vamos ter esse quarto que chegou para frente Isso aí deu uma estética na casa, por quê? Porque ali com certeza ele vai colocar uma áreazinha depois, naquele espaço ali E olha, voltando aqui, nós vamos ter outra coisa importante Que é aquele porãozinho para colocar laje, para colocar a caixa d'água Além de diferenciar na estética da casa, porque vai ficar uma parte mais alta que o telhado Ele vai servir de lugar para a caixa d'água ficar Porque repara que ali tem uma lajinha no banheiro Daqui a pouco nós vamos lá por dentro E eu vou mostrar para vocês aquela lajinha top E a ideia que eles tiveram de colocar a laje, a caixa d'água em cima deste lugar aí, beleza? Então aqui, voltando aqui para o fundo, olha para vocês verem O mesmo recuamento que eu perdi lá na frente Tivemos ele do lado oposto aqui, para que a casa ficasse do mesmo tamanho E aqui, a lavanderiazinha, foi feita uma lavanderiazinha aqui Muito top, que também ela ajudou na estética da casa Porque o telhado dela foi rebaixado Então é uma lavanderiazinha pequena, mas necessária para a dona de casa aí Que agradece muito ao ter um espacinho deste aí, beleza? Então se você estiver querendo adquirir esta planta Pode deixar nos comentários que eu vou trazer para vocês, hein? Agora nós vamos mostrar aqui por dentro Olha para vocês verem por dentro Esse recuamento de 1,5m, ele vai dar espaço a uma área Vai ficar muito top, porque essa área vai pegar no recuamento E vai vir do outro lado ali, ó E aqui pessoal, na casa, na porta da casa De 1,20m a porta, uma porta diferenciada Não é porta de 80, tá? E também a janela ali de 1,20m Então repara que aí a sala vai ficar bem arejada aí Repara que não temos janela daquele lado por causa do sol Isso é um ponto muito importante na sua obra Não deixe janelas do lado do sol Do lado do porto só, né? Porque você vai sofrer muito com o sol da tarde E repara ali, ó, essa viga top, né? Que deu espaço para subir Deu esse vão livre aí E subia a empena, né? O oitão lá para cima Então foi uma viga ali, eu creio que essa viga foi executada Vamos voltar nela ali? Daqui a pouco eu explico Então aqui, ó, na cozinha pessoal Uma cozinha muito top Olha o telhado Aqui não precisa de forro Porque o telhado é a própria estética da casa, tá? O telhado já é a própria estética Olha a viga aqui que eu vou dizer para vocês Esta viga com certeza ela foi executada Ou com duas treliças Ou com uma treliça e dois ferros Três oitavos no meio Beleza? Ela não foi feita somente de uma treliça Muito importante relembrar vocês disso Porque é um vão livre É um vão aberto ali Então pessoal, olha para vocês ver ali, ó Esse recuamento Todas as casas que eu trago aqui A maioria delas tem esse recuamento Por quê? Porque assim o banheiro não fica Com a porta de frente para a sala E você ganha parede aí, né? Em vez de você colocar portas dos quartos Todas beiras nas paredes Você vai perder aquela parede E você tendo um espaço ali só das portas Você vai ganhar espaço na sua casa Então isso é um modo muito importante De ganhar espaço Uma vez que as casinhas aqui são pequenas Todos fazem isso Olha para vocês ver que telhado bacana, né? As linhas ali usadas As folhinhas de 20, né? Como vocês podem observar E caibros E caibros também Caibros de 6 centímetros Que é o padrão aqui para nós, né? Não foi usado ripas nesta casa Então, ó Bora aqui para esse quarto aqui da frente Da frente Olha para vocês ver Que quarto amplo Muito bonito E ali, ó A janela de 1,20m também, né? Para o lado da rua Repara o rebaixamento deste telhado Como vocês viram na sala e na cozinha O telhado é bem mais alto Que dos quartos Que é isso aí que dá Que dá estética diferenciada da casa, né? É o rebaixamento de telhados Eles trabalham muito com rebaixamento Que dá um diferencial muito bonito na casa aí Fica muito bonito mesmo Então, pessoal Vamos ali, ó Olha para vocês verem aqui, ó Esse quadradinho Todo travadinho, né? Que ficou muito top Porque aqui também é Querendo ou não É um vãozinho aberto aí De 1,5m Para dar espaço Para os dois quartos E o banheiro E olha a lajinha top Vai ter uma luz aqui no meio E outra luz ali no banheiro Olha para vocês verem, ó A lajinha top Que vai dar espaço Para a minha caixa lá em cima Caixa d'água, né? Então, o cliente aí O dono desta casa Ele fez um diferencial perfeito Além de ajudar na estética A sua caixa não vai ficar no sol Ela vai ficar na sombra, né? Então, isso é muito importante Lembrando que não foi eu Quem construiu esta casa, tá? Esta casa, ela se encontra Situada aqui na minha No meu bairro Por isso eu resolvi Filmar a era para vocês Que é uma casa muito top E mais uma vez Lembrando para vocês Se gostarem da planta Pensa aí nos comentários Que nós fabricamos a planta E mandamos explicando ainda Aqui para vocês no canal Belezinha? Então, é isso aí, pessoal Olha a cozinha americana, né? Vai ter o balcão aqui Separando ela da sala E aqui nós vamos vir Para a lavanderiazinha É uma lavanderiazinha pequena Realmente Mas a dona de casa Necessita deste pequeno espaço Porque imagina aí A dona de casa Ter que lavar roupa no sol Não pode Não pode fazer isso Então, tem que ter o espaço dela sim E aí vai ser o espaço perfeito Que vai caber a Máquina de lavar dela aí Perfeita, né? Vai ter aqui um Contrapizinho Com certeza E vai ficar uma lavanderia Muito boazinha aí mesmo Para a dona de casa Lembrando que quando o sol chegar aí Já vai ser bem de tardezinha Que já vai estar bem frio Porque o pôr do sol É bem do lado da lavanderia Então, lembra disso Não coloca a lavanderia Para o lado Do sol da tarde Coloca para o lado do sol da manhã Ou então do sol da de tardezinha Né, pessoal? E é isso aí, amigos Se vocês estiverem gostando Olha ali a lagartixinha Tomando um solzinho, ó E esse pé direito aí De quase 5 metros de altura Muito bonito mesmo Olha a baldrama aqui, pessoal Foi feita Muito importante isso aqui 9 centímetros apenas Mas eu sugiro vocês fazer isso Se for fazer Dá uma rebocadinha por dentro E permeabiliza ela Para ficar perfeitinha Né E daí vocês a terra Olha para vocês Verem ali, ó A viga Em balanço Que ficou ali, né Uma viga bem apoiada Ficou muito top Para dar espaço Para meu telhado Lá em cima E é isso aí O vídeo de hoje Se vocês gostaram Eu quero pedir para vocês Não deixar de se inscrever E não deixar de deixar o like Porque isso nos motiva muito Trazer mais vídeos para vocês Então ali, ó Repara ali o telhado, né As vigas Ficaram aqui com 20 centímetros De 18 a 20 centímetros De altura Toda feita na treliça Olha aquela casa lá do fundo Também é feita na treliça, tá Por isso, pessoal Aqui na nossa região tem muito Quase 100% do pessoal aqui Constrói com treliças Quase 100% Constrói com treliças Então é muito comum Topar casas dessa Bem feitinhas Feita de treliças Então no próximo vídeo Eu vou trazer outra casa Muito top para vocês Feita na treliça Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Lembrando, pessoal Que mais uma vez Se gostou da planta Pode pedir aí Que nós mandamos para vocês Belezinha? Então, grande abraço Espero vocês lá no próximo vídeo Que vocês não podem perder Grande abraço E curtam as fotos E curtam as fotos Legenda Adriana Zanotto